Olá, eu me chamo Jonatas e vou revisar o conteúdo da minha turma do oitavo ano. Estamos no capítulo 5 e aqui nós estamos tratando de filosofia política moderna. Este capítulo é bem curto e bem objetivo. Começamos discutindo sobre as alterações que ocorreram no mundo durante o século XVI e XVII, onde o governo, a monarquia absolutista, começava a ser contestada pela burguesia da época. Essa contestação levou alguns filósofos a pensarem a respeito da formação política da sociedade. Aqui política não significa apenas governo, mas também todo o poder que organiza a estrutura social. E é a partir das alterações vividas durante os séculos, como a guerra civil na Inglaterra e até as expansões marítimas que acarretaram na colonização das Américas. Assim, a necessidade de compreender como a sociedade decidia ter um governo era de grande importância para os filósofos modernos, que eram conhecidos como contratualistas, pois entendiam que os seres humanos passavam do estado de natureza, onde a sociedade e o governo não estavam organizados e não existiam, para as organizações sociais e políticas por meio de um contrato. Nosso livro, por enquanto, destaca apenas dois filósofos, Thomas Hobbes e John Locke. Thomas Hobbes foi um contratualista inglês que entendia que no estado de natureza os homens são devoradores dos próprios homens, estão sempre em guerra constante e são egoístas e movidos pelas paixões por natureza. Uma pequena fórmula sobre sua filosofia é que no estado de natureza o homem é logo do próprio homem. E isso significa que o contrato social deveria criar um soberano, opressor e violento, um leviatã que conteria a maldade natural do ser humano. John Locke, também um contratualista inglês, entendia que no estado de natureza o homem possuía direitos naturais, tais como a liberdade, a vida e a propriedade. Os homens viviam em certa harmonia, porém isolados uns dos outros, sem a capacidade de produzir o suficiente para existirem com dignidade. E por conta da escassez de produção, se organizavam em sociedade a partir de um contrato que estabeleceria um governo democrático que assegura as leis naturais, protege a vida humana e a propriedade de cada um. O governo não é soberano e pode ser destituído pelo povo por meio da ação do povo. O entendimento de John Locke o fez conhecido como o pai do liberalismo, onde a ação limitada do governo era compreendida como um estilo democrático de defesas das liberdades individuais e de proteção aos direitos humanos com a vida e a propriedade. Para concluirmos, haverá uma lista de exercícios no Teams e, por favor, compartilhem essa lista de exercícios no grupo de WhatsApp das turmas de vocês e esse vídeo também para todo mundo ter o acesso à revisão. Sejam felizes, fiquem com Deus e nunca jamais usem drogas, que é o melhor conselho que posso nos dar.